Música Senhoras deputadas, senhores deputados, muito bom dia. Havendo coro regimental, dou por aberta a reunião extraordinária da Comissão de Finanças e Tributação para deliberarmos sobre o PL 0357.5 barra 2021 e outras matérias extra-pautas, se porventura os senhores deputados desejarem. No dia de ontem, nós apresentamos o relatório e voto ao projeto de lei 0357.5 barra 2021. No entanto, houve requerimento por parte da deputada Luciana Carminati, pelo diligenciamento que restou aprovado por este colégio de deputados. No entanto, o líder do governo, o deputado José Milton, conversou com a deputada Luciana Carminati e sua excelência, ao que me parece, vai declinar do requerimento. É isso, deputada Luciana. Bom dia, presidente, deputados e deputadas. Eu estive ontem em conversa, em primeiro lugar, com o líder da nossa bancada, para me certificar com relação ao acordo de líderes. porque, se é dado a palavra, a palavra precisa ser cumprida. Isso eu sempre respeitei na minha construção política. Na minha vida também. Mas quero dizer, presidente, que não nos chegou a informação, e aí é um problema que nós temos que resolver no âmbito da nossa bancada, de que o acordo de líderes pressupunha não pedido de vista, mesmo que fosse da semana passada para essa, enfim, não prejudicando a votação. Ontem, então, em conversa após a reunião da Comissão de Finanças, eu recebi a confirmação de que o acordo de líderes pressupõe a votação imediata em plenário. Então, eu não posso descumprir um acordo que foi feito pela minha bancada, por isso, eu vou declinar da diligência, mas eu ainda tenho voto vista, e eu farei a leitura do meu voto vista em relação a essa matéria. Pois não. Então, a deputada Luciana Carminati declina do requerimento de diligência, e passamos, então, a efetivamente retornar para a discussão o PL 0357 barra 2021. No entanto, na condição de relator da matéria, eu tenho um relatório e voto complementar ao presente projeto de lei 0357.5 barra 2021. E que voto complementar a esse. Na verdade, o fundo, o projeto de lei, ele faz a junção de todos os fundos de Santa Catarina, perfeito? Só que, passou desapercebido, está sendo extinto o fundo que trata da destinação de recursos para as APAES de Santa Catarina. Então, isso foi alertado pelo deputado Júlio Garcia, e nós achamos justo a pretensão do deputado Júlio Garcia de retirar do projeto 0357 a questão das APAES, e para que continue, para que seja dado continuidade no pagamento das APAES. Então, nós estamos fazendo uma emenda ao presidente do projeto de lei e dando um voto complementar. E o voto complementar diz o seguinte, em termos de emenda, emenda aditiva ao projeto de lei 0357. Fica acrescido o inciso 18 ao capo do artigo 5º do projeto de lei 0357. O inciso 18º, repasse de recursos financeiros das associações de pais e amigos dos excepcionais de Santa Catarina Paz, em valor não inferior à média dos valores repassados nos anos 2019, 2020 e 2021. E caso a receita do Fundo Social seja inexistente ou insuficiente, o Tesouro do Estado integralizar e complementará o valor do repasse, que deverá ser atualizado anualmente pelo Instituto Nacional de Preços Consumidor, IPCA. Então, este é realmente a emenda que faz parte do voto complementar. Antes de abrir discussão, concedo a palavra ao eminente deputado Júlio Garcia. Ornaldo, eminente presidente, senhora deputada, senhores deputados, senhoras deputadas, senhores deputados, apenas para fazer o registro e também justiça e agradecimento. A deputada Luciane Carminati, ontem, me alertou por mais de uma vez de que as APAIs seriam prejudicadas com esse projeto. E acabou que o seu alerta nos levou a fazer uma avaliação e nós concluímos que realmente, tomara que não tenha sido intencional, tomara que não tenha sido intencional, mas o projeto previa a revogação daquele dispositivo que permitia ou obrigava o governo a fazer o repasse mensal para as APAIs. A história de 2005 até aqui das APAIs é uma história de transformação. Quem acompanhou aqui em 2005 a aprovação daquela lei, que é denominada Lei das APAIs, sabe o esforço que foi, o sacrifício que foi, o empenho de todos, a matéria foi votada por unanimidade, foi votada rapidamente, enfim, houve, assim, uma convergência, muito em função da causa que ela defendia, que ela beneficiava. E agora, surpreendentemente, o governo simplesmente revoga o dispositivo. Talvez haja alegação, não, mas nós vamos continuar pagando. Pagando sem lei? Que garantia teria as APAIs de continuar recebendo esses valores que mudaram a sua história de 2005 para cá? Então, acho que, em tempo, em tempo, graças à intervenção da deputada Luciane e agora à compreensão do relator, nós vamos resgatar e vamos reeditar a chamada Lei das APAIs que existe desde 2005 no âmbito do Estado de Santa Catarina e, para que os senhores saibam, é o único Estado do Brasil que tem uma lei dessa natureza. E ela estava sendo extinta pelo governo do Estado, como disse no início, tomara que não tenha sido proposital. De qualquer forma, agradecimento a todos que votarem a favor da emenda, agradecimento ao relator, à deputada Luciane, que nos alertou ontem, com veemência, para que nós pudéssemos resgatar isso que mudaria totalmente, seria um desastre na vida das APAIs do Estado de Santa Catarina. Senhoras e senhores deputados, o deputado Luciane Caminati tem um voto visto. vou pedir à senhora deputada que faça a leitura do seu voto visto. Ou se concorda com o voto do relator, mas a vossa excelência tem a palavra, por gentileza. Obrigada, presidente. Eu quero fazer a leitura do meu voto visto. Mas, antes disso, gostaria de agradecer ao deputado Júlio, porque não é muito comum nesta casa a gente conviver com comportamentos que reconhecem a atuação dos nobres colegas deputados. Inclusive, reiteradas vezes, eu tenho tido apresentado alguns projetos de lei, o Executivo adota e ignora a total autoria dos projetos de lei. E vossa excelência demonstra tamanha grandeza. É assim que eu acredito que a gente deva se comportar, e por isso eu respeito muito vossa excelência, pelo comportamento sempre justo e digno. Bem, o meu voto visto institui o Fundo Estadual de Promoção Social e Erradicação da Pobreza, incorpora os fundos estaduais que mencionam e estabelecem outras providências. Solicitei com amparo no artigo 140, parágrafo 1º do Regimento Interno desta Casa, vista o projeto de lei de autoria do governo do Estado que institui o Fundo Estadual de Promoção Social e Erradicação da Pobreza, Fundo Social, incorpora os fundos estaduais que mencionam e estabelecem outras providências. A matéria foi lida no expediente do dia 28 de setembro deste ano e encaminhada à Comissão de Constituição e Justiça, onde foi distribuída ao relator deputado José Milton Schaeffer, que posicionou-se pela admissibilidade. Nesta Comissão de Finanças e Tributação foi designado o relator, o deputado Marcos Vieira, que após análise da matéria emitiu o parecer favorável pelo que solicitei vista em gabinete. É o relatório. Parecer. A proposta em tela incorpora os seguintes fundos que são fundo de apoio à microempresa, à empresa de pequeno porte, ao microempreendedor individual, às sociedades de autogestão e à instalação e manutenção de empresas no território catarinense, fundo pró-emprego, instituída pela Lei Complementar 249, de 15 de julho de 2013, fundo de desenvolvimento Fundo Social, instituído pela Lei 13.334, de 28 de fevereiro de 2005, Fundo Estadual de Combate à Erradicação da Pobreza, instituído pela Lei 13.916, de 27 de dezembro de 2006, Fundo Estadual de Apoio aos Municípios, o FUNDAM, instituído pela Lei 16.037, de 24 de junho de 2013. Por ora, os recursos de que tratam o inciso 9 do caput do artigo 2º, os recursos recebidos pelo Fundo Social serão considerados receita não tributária, nos termos do parágrafo único do artigo 136 da Constituição do Estado. Ao ser contabilizado como receita não tributária, deixa de cumprir as obrigações e vinculações constitucionais de receita na manutenção e desenvolvimento da educação, artigo 212 da Constituição Federal de 88, em ações de saúde, e artigo 77 do ato das disposições constitucionais transitórias, a empresa de pesquisa agropecuária e extensão rural de Santa Catarina, EPAGRE, também perde artigo 193 da Constituição Estadual de Santa Catarina e na distribuição do ICMS aos municípios, inciso 4º do artigo 158 da Constituição Federal de 88. A matéria em tela diminui a base de cálculo para a transferência do duodécimo dos poderes, a LESC, Tribunal de Justiça, ao Tribunal de Contas, ao MP e à nossa UDESC. Além disso, os valores relacionados ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, Fundeb, referentes a esses tributos disfarçados de doações ao Fundo Social, se obedecido o projeto de lei 357, que será convertido em lei, devem deixar de ser pagos em razão da descaracterização da natureza tributária desses recursos. No que diz respeito ao fato gerador, importa frisar que os valores que o Estado intenciona definir como não tributários só nascem a partir do fator gerador do tributo. Portanto, possuem características essencialmente tributárias. Em relação à compulsoriedade, não é permitido ao sujeito passivo deixar de recolher ao Estado os recursos os quais intenciona-se definir como não tributários. não há alternativa ao contribuinte de não pagar. Reitera-se ou o valor é pago contido no total do tributo a recolher, condição sem benefício fiscal, ou o valor é recolhido diretamente em algum fundo administrado pelo Estado, condição imposta para concessão do benefício fiscal. Quando o Estado de Santa Catarina, por exemplo, isenta R$ 100 de tributos do contribuinte, mas como condição para esta isenção exige de volta R$ 20 a ser depositado a algum fundo estadual, de fato, o Estado está isentando R$ 80, deixando o contribuinte de pagar R$ 80 e o Estado deixando de recolher R$ 80. Logo, não há isenção de R$ 100. Os 20 continuam sendo tributos, pois nascem motivados pelas mesmas condicionantes dos R$ 100 horas isentados. Sendo assim, os R$ 20 são tributos depositados em conta do Estado, fundos, que os livra das repartições constitucionais e legais, aplicação mínima em saúde, educação, pesquisa, EPAGRE, cota a parte dos municípios e do o décimo aos poderes e órgãos estaduais. Resumindo, o Estado, com este artifício, retira o valor da contabilização de receita tributária, dever de repartir e contabiliza qualquer título, contribuição, doação a um fundo estadual. Assim, o recurso muda de nome e não é repartido, o que vai em sentido contrário com as disposições do artigo 4º, inciso 1º, ao determinar que a denominação e demais características formais atribuídas pela lei são irrelevantes para a definição da natureza jurídica do tributo. De todo exposto, importa salientar que não há como travestir artificialmente recursos tributários em não tributários. Além disso, não há como ansiar por desenvolvimento econômico e social do Estado se o próprio Poder Executivo se apropriar indevidamente de recursos tributários que não o pertencem em detrimento da saúde e da educação dos municípios, da pesquisa e dos poderes e órgãos. O projeto de lei 357 extrapola os limites do ordenamento jurídico tributário, pois dá um cheque em branco ao Poder Executivo estadual, autorizando apropriar-se de todos os recursos de natureza tributária efetivamente arrecadados que não lhe pertencem. Ao travestir recursos tributários em não tributários, em tese, esta manobra viabiliza converter até 100% do ICMS arrecadado em recursos não tributários direcionados a qualquer fundo estadual. Desta forma, 100% dos recursos arrecadados poderão ficar exclusivamente nos cofres públicos do Executivo estadual, não repassando as cotas partes do ICMS que por direito constitucional. Destarte a isso, verifica-se que o saneamento das restrições à matéria não merece prosperar, pois o condicionamento da concessão ou a manutenção do tratamento tributário, diferenciado ao compromisso de se efetuar transferência de natureza não tributária para fundos mantidos pelo Estado e demais fundos, programas, projetos, entidades ou destinações, viola o dispositivo constitucional de vinculação de receita. É o meu parecer. Quanto ao voto, pelas razões acima por se tratar de desvinculação constitucional de receita tributária, manifesto meu voto contrário ao PL 357-5 de 2021 no âmbito interno desta Comissão de Finanças e Tributação. É o voto, presidente. Senhoras e deputados, a deputada Luciana Caminatti faz o relatório e voto visto ao PL 0357.5 para 2021. Mas antes de entrarmos em discussão no parecer e voto complementar do relator, quero comunicar a vossa excelência que recebi do deputado G.R. Comper ofício comunicando que o deputado Sopelso o substituirá no dia de hoje. Da mesma forma, quero colocar em discussão a ata da segunda reunião extraordinária da Comissão de Finanças e Tributação referente à terceira sessão legislativa da 19ª legislatura que os senhores deputados receberem e os senhores respectivos gabinets em discussão. Não haverá quem quer discutir em votação. O senhor deputado concorre permaneça como se encontra aprovado. Senhor presidente, tem uma questão de ordem aqui. Eu gostaria de saber, senhor presidente, qual foi a hora que foi protocolada a convocação para essa reunião, essa atual? Foi semana passada dessa reunião? Não, não, essa de hoje agora. Foi semana passada? Não, não foi. Que horas foi protocolada a de hoje agora? Se foi semana passada, eu gostaria de ver o protocolo. deputado Bruno, a reunião de hoje foi convocada na semana passada. O e-mail que remitiu ao senhor deputado fica mantida a reunião, a convocação da reunião, mudando o horário de nove para dez horas. Eu gostaria realmente de receber o protocolo, peço para a senhora que me mandem o protocolo hoje de registro de convocação dessa reunião extraordinária. Aliás, solicito que mande ao deputado Bruno cópia da fita da reunião de quarta-feira da semana passada, quando ao final nós deixamos convocada a reunião para esta semana. Foi isso, deputado. Me recordo, só mudou o horário, mas de fato foi convocado... Ao final de quarta-feira passada foi deixado convocada a reunião de hoje às nove horas da manhã. Ontem, em razão das reuniões conjuntas, eu mandei um comunicado para que fica mantida a reunião, a convocação, mas mudando o horário das nove para as dez horas. Perfeito. Mas mesmo assim, solicito a assessoria que mande ao deputado Bruno cópia da fita gravada do final da reunião de quarta-feira passada. Presidente, sugestão, enquanto não vem o pendrive, vamos continuar a discussão que a gente vai adiantando. Vamos tocar assim, deputado. Da fita não, não é? Senhor deputado, tem precedência o relatório e voto do relator. E o relator mantém o seu relatório e voto. Portanto, abra a discussão ao relatório e voto complementar ao projeto de lei 0357.5 para 2021 da autoria do deputado Marcos Vieira. Em discussão. O voto complementar, não é? Voto complementar. Com a emenda das APAIs. Com a emenda da APAIs. Ok. Ok. Em discussão. Eu quero ser. Deputado Bruno, com a palavra. Bom, primeiro agradeço pelo envio da fita e de tudo. Eu espero que o senhor entenda como natural esse pedido, visto o atropelo que tem acontecido nos últimos dias aqui na casa e as diversas questões, como ontem, deputados substituindo deputados sem ofício, enfim, essa coisa toda. Então, espero que o senhor entenda como natural. Agora, sobre o projeto de lei, olha, eu não faço acordo nenhum que eu acredito que vai prejudicar Santa Catarina. Eu não participo desse tipo de acordo. E esse projeto, na minha opinião, é um projeto que pode, sim, prejudicar Santa Catarina. O deputado Júlio foi muito feliz fazendo uma correção no seu... E a deputada identificando o problema, fazendo uma correção no projeto. Claro, é votado de forma soldada. Tivemos a sorte, hoje, de termos um deputado competente, uma deputada atenta que encontrou esses problemas. Mas, o que mais que nós não estamos vendo? O que mais nós não estamos identificando? E estamos dando o nosso aval aqui. Uma das coisas que nós podemos estar fazendo aqui é justamente prejudicando a indústria catarinense, sem sabermos qual é o impacto verdadeiro do que estamos aprovando. Diversos setores manifestaram a sua preocupação, diversos setores pediram, não façam isso agora, esperem, esperem pelas análises. Os senhores conhecem a Secretaria da Fazenda, eles só pensam em tirar, em botar mais a mão, em sugar o catarinense, eles querem aumentar o bolo para eles, não importa a iniciativa privada para eles, não importa a indústria, não importa a geração de emprego, é só arrecadação e nós estamos aqui aprovando algo que as indústrias manifestaram sua preocupação. Nós não sabemos o que está acontecendo, tivemos sorte de identificar um erro, mas podemos agora não estar identificando outros pela maneira açodada, atropelada, feia, de fazer tramitação de projeto aqui. Está errado, todo mundo sabe, os corredores da Assembleia sabem que está errado aqui, isso como nós estamos fazendo, todos sabem, infelizmente, vai passar, porque vai ter aqui provavelmente meu voto contrário, talvez mais um ou outro, mas vai passar, infelizmente, e podemos estar cometendo um erro com a nossa digital aqui. Estamos, podendo estar, nós podemos estar dando um aval a um erro do executivo aqui. E é impressionante que isso aconteça, podendo prejudicar Santa Catarina inteira, e nós botando a nossa digital ali. Eu não vou botar a minha digital nisso, está errado, eu não faço acordo para prejudicar Santa Catarina, fui contrário na reunião líderes, falei que estava errado, pode prejudicar, gente, pode prejudicar, aí depois o que vai ser? Quando o problema acontecer ali na frente, vai ser todo mundo se olhando com cara constrangida, é, aconteceu, pois é, não vimos, foi rápido, foi o governo, eu não vou fazer isso, eu não vou fazer isso, por isso meu voto é contrário, e pelo que eu entendi o voto da Luciane de Vistas também, foi um voto contrário, então eu vou votar com o parecer da deputada Luciane, porque está errado, sem audiência pública, sem conversar com a população, sem ser claro e transparente na imprensa, para as pessoas entenderem, coisa mais feia que está acontecendo nesse parlamento nesse final de ano, coisa horrorosa, por isso eu vou votar contrário ao parecer do deputado Marcos, mas ainda, mesmo assim, ainda bem que o deputado Júlio e a deputada Carminage encontraram um erro no projeto, eu só lamento pelos erros que não foram encontrados. Continuem discussão, não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação, o parecer e voto complementar ao projeto de lei 0357.5 a 2021, em que autor o Governo do Estado e relator deputado Marcos Vieira em votação, senhor deputado, concorre a permanência com o seu encontro, aprovado por maioria, com os votos contrários, deputado Luciano Carminage, deputado Sargento Lima, deputado Bruno Souza. Está aprovado. senhores deputados, não havendo mais matéria de liberar, dou por suspensa a reunião, deixando aberta, tendo em vista a possibilidade de outros projetos serem tratados nesta comissão, como a Comissão de Constituição e Justiça, Comissão de Trabalho. Então, não havendo mais matéria de liberar, nesse instante, suspendo a reunião, mas ficando a mesma aberta para possíveis outras deliberações. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.